Eu, querido aluno, minha querida aluna, é um prazer ter você comigo aqui no Vale Concursos, né, com a nossa equipe muito bacana aí. Você que chegou aí agora, né, quer adquirir o curso de língua portuguesa, a professora Angélica te faz um convite, né, te convida aí a entender como funciona esse curso, tá? Vou comentar um pouquinho com você aqui e eu espero que você realmente goste. Vamos lá? Então, olha só o que que acontece, olha. Nós temos aí, dentro desse curso de língua portuguesa, todas as condições que são essenciais para você que tá aí, né, assistindo esse vídeo na dúvida de adquire ou não adquire, na verdade, para que você tenha aí um ensinamento completo naquilo que é essencial, básico para a sua aprovação. Vale lembrar que este português que você irá estudar comigo aqui no Vale Concursos, te prepara para concursos de prefeitura, né, para concursos de carreira de segurança pública, ou seja, todos os concursos públicos que você quiser fazer, independente da área, português tá aí pra você, de uma forma muito bacana, de uma forma muito prática, viu? Para que você realmente gabarite aí provas de concursos públicos. Então, vamos lá, não perca tempo, né? A gente tem aí todo o conteúdo de língua portuguesa, tá distribuído de forma gradativa, temos a morfologia toda completinha, temos a análise sintática, as matérias que não tem aí, né, ligações umas com as outras, tem tudo aí no material para você. Vale a pena conferir, viu? Então, ó, não perca tempo. Acesse aí, adquira seu curso e vamos estudar, porque a gente tem muitas provas aí, recheadas de conteúdo de língua portuguesa e a gente tem todo o conteúdo aí para te oferecer, tá joia? Ó, um beijo da professora Jérica para você, fui, tchau, tchau!